Oi gente, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês de Roblox e hoje eu tô aqui no ColorBlock que acho que vocês já devem ter jogado ou ouvido falar que você que aparece uma cor aqui e você tem que ir pra cor que tá aparecendo ali embaixo assim e você o objetivo do jogo é você ganhar e não morrer mas eu vou perder com certeza então é isso né aí tem a votação eu não preciso dar detalhes porque várias pessoas já devem ter jogado gente e aí eu fico bugado e não venho aqui laranja ai eu sou muito noob mas que legal gente tá ali em cima da abelha azul pronto gente eu tô aqui morrendo pra eu tô eu tô assim entendeu nervosa pra não morrer né uva pensa se essa aqui era mais claro eu vou vim pra cá onde a menina tá ai não corre não tem como pular né porque a gente tá na abelha eu não tem como pular ufa gente eu ia caindo ai gente eu sou muito noob eu falei pra vocês eu sou muito noob eu caí é porque a cor ela não fica aparecendo pra mim demora um pouco pra aparecer ai como vamos ver ai que é bonito que legal eito ai então gente ignora os barulhos de fundo que vocês devem estar escutando tá bom então a é p b o t h é difícil de modo fantasma bom é meio difícil de ler o nome daquela menina que venceu mas é isso né gente bugada como sempre vocês sabem que eu sou não vocês não sabem ai não não acredito gente é por causa que eu tô bugada gente vou pausar aqui pra quando começar a outra fase então gente já teve vencedor que foi o mesmo da rodada passada então só aguardar aqui né ai que tudo ela tá com a fã do gente do garçinhos ai eu não quero que o modo fantasma vai ganhar não ai vai ter um espírito atrás de mim que medo eu já tenho medo de fantasma ai meu deus o que é isso uf pelo menos daqui pode ir pular quer dizer né gente Ai, não, gente Que coisa Gente, é porque não aparece pra mim Oh, já tô no nível 7 Gente, dá pra ver o horário A hora que é Gente, eu tenho certeza que vocês não estão ouvindo nada Tá bom, porque tu falou um barco Mas é isso, né Ah, essa menina aqui é tão bonita Que eu não sei, mas eu quero seguir ela Tudo bem É que eu queria que a gente pudesse ficar igualzinho A esses bonecos aqui É, calma, gente Desculpa É Não queria essa menina aqui Amei essa daqui Azulguada Eu, hein Então, gente Essa vai ser Azulguada Não entendi nada, mas tudo bem Vamos para a próxima rodada É Que bonitinho o chão Nossa Tem muito boneco aqui, né Hum Eu não vou pra lá Pronto Eu vou ficar onde Ai, sai menina A menina ainda tá dançando Mas tudo bem Eu apertei esse aqui, ó Aí fica assim Meu Deus do céu Eu tô com medo Essa menina não para de dançar Calma Calma Tem um monte de pessoas jogando Só tem eu aqui Meu Deus do céu Menina não para de dançar Gente, tá bugado Então, gente Para o vídeo não ficar muito longo E tá bugado Que não dá para jogar aqui Eu vou Eu vou terminar esse vídeo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau Até que enfim Gente, só um minutinho Porque agora deu certo E tchau Até o próximo vídeo Um beijo para vocês Para todos vocês Tchau